Música Sua maternidade, quero saber quais foram os desafios dela? Muitos, né? Mãe de gêmeos foi uma maternidade muito difícil porque um dos meus filhos estava muito baixo, eu tive que... Eu não conseguia engolir minha saliva, gente, eu não podia falar. Você tem noção? Tipo assim, era uma coisa muito louca, porque não dá pra falar. Eu tive que deixar de ser empresária, de trabalhar e ser mãe. Por dois anos eu parei de trabalhar e fiquei de cama, não podia fazer exercício. Foi um atendado difícil, mas eu faria tudo de novo. Porque ser mãe pra mim é o melhor projeto da minha vida. Foram duas, né? São vários. Do primeiro foi muito enjoo, muita dor de cabeça, não conseguia colocar o pé no chão. Enjoei até o quase nono mês. Da segunda foi a barriga cresceu muito e no último mês eu dormi sentada. O mês inteiro. Mas também não tive enjoo, não tive nada com 42 anos. A primeira 22 anos e a segunda com 42 anos. A segunda eu diria que foi mais fácil. Eu acho que todos, né? Desde a gravidez, quando a gente se torna mãe, a gente já é desafiada a aceitar o nosso novo corpo, ao desprendimento, assim, né? Da nossa vida, da nossa rotina, durante toda a amamentação que eu tive. E eu acho, gente, que, assim, pode parecer uma palavra pesada, Dani, mas é uma prisão emocional. Porque, às vezes, vamos dizer, eu tô aqui, eu tô livre, eu tô com os meus amigos, tô curtindo o São Paulo Fashion Week, mas, por dentro, a gente continua lá. Muito difícil educar uma criança, saber como passar valores e como colocar limites, mas acho que esse é o grande charme também de ser mãe. Tem alguma dica pras mães de primeira viagem aí? Ai, gente, tudo é difícil, mas curta o momento, porque tudo passa e vale a pena. Ah, eu acho que é ouvir a intuição. Acho que nós, mães, sabemos exatamente o que os nossos filhos precisam, melhor do que qualquer outra pessoa. E a gente acaba tendo muita interferência externa, mas, de verdade, só o nosso coração sabe que é melhor. Então, acho que sempre que a gente puder parar pra ouvir o que ele fala, a gente vai estar no caminho certo. Mãe de primeira viagem, uma dica que eu tenho foi, até por isso que eu comecei no meu Instagram, nas minhas redes sociais, mostrar um pouco da parte difícil da maternidade, porque quando eu fui amamentar, eu tive muita dificuldade, gente. Meu peito doía, sangrava, fazia casca, saia a casa. Sabe quando... E eu tinha aquela imagem, todas as imagens que eu tinha de amamentação na cabeça era de uma mãe linda, com rímel e tal, com bebê de branco, bebê mamava, não sei o quê. Então, eu falava, eu com aquele cabelo, tipo esse aqui, que não tô que nem eu, uma cara de louca, com o peito doendo, eu falava, eu não sou uma boa mãe. Então, eu acho que a minha dica pras mães é, saibam que todas as mães têm dificuldades. Se a sua não foi amamentar, se foi o parto que não foi legal, se foi uma depressão pós-parto que as mães têm, se foi uma insegurança, se é uma culpa porque tem que voltar a trabalhar, se tem dificuldade com relacionamento com o pai, todas as mães têm dificuldade. Então, a dica é, não se sinta mal por isso.